E fala que fala, fala galera, beleza? Aqui é o Casio e bora que bora pra mais um vídeozinho aqui no canal. Galera, é o seguinte, recebemos aí a data de lançamento mundial do World Zone Mobile, né? Será dia 21 de março de 2024. É uma data que, sim, preocupa, né? Preocupa pelo curto espaço de tempo, mas já vimos a Activision fazer milagres de uma season pra outra. Em matéria de desempenho, o ED gráfico, especialmente gráfico, pra ser bem honesto. Não vou também passar a mão aqui na cabeça da empresa, não. Então, vamos torcer, né? Pra que realmente eles tenham aí alguma versão aí que eu acabei de ver aqui no vídeo do M2 o que ele falou, né? E algo que nós temos visto aí vindo aí do pior player do mundo, do Jadir. O Jadir já mostrou isso no passado, mesmo quando foi desacreditado disso. É que a Activision tem, sim, versões de teste à frente do que ela tá disponibilizando pra nós. E vamos acreditar que a Activision tenha duas, três, né? Até mais versões de teste à frente ao ponto de garantir essa data de lançamento mundial. Né? Vamos torcer pra isso. Que realmente tem uma versão muito melhor do que a que nós temos. Porque o que nós temos, infelizmente, não vai atender a todas as gamas de aparelho. Passando pra um próximo tópico, né? Porque essa preocupação de quanto o jogo vai estar pronto para o lançamento sempre houve e sempre haverá até que saia realmente o jogo, né? Então, vamos esperar, vamos aguardar. Passando pro próximo tópico aí, eu vi que a Activision presenteou aí alguns criadores de conteúdo com os drops aí, né? Warzone Mobile, criadores de conteúdo que eu nunca ouvi falar e que provavelmente nem são tão dedicados ao Warzone Mobile receberam esses drops. Não tô dizendo que eu teria que receber, longe disso. Até porque eu sou um canal que praticamente inexiste em números, né? Em relação a esses canais que devem ser gigantes. Mas me parece que foi uma escolha meio de que, ah, vamos escolher criadores que têm números pra divulgar o jogo. E isso, desculpa, eu acho que isso é uma... Eu entendo que é marketing, eu entendo que é business, mas é algo que realmente... Sou ingrato com aqueles criadores de conteúdo que são grandes, não tô nem falando dos pequenos, não, dos grandes. São criadores de conteúdo grandes que estão trazendo mais conteúdo do jogo e que não recebem o supply drop deles lá, do Warzone Mobile. Mas que beleza, né? A Activision sendo a Activision. Não dá pra questionar muito também quanto a isso. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu confesso que eu estou, sim, preocupado. Provavelmente ainda teremos live hoje de Warzone Mobile. Mas, enfim, eu tô realmente preocupado com essa questão do lançamento. E, ao mesmo tempo, esperançoso no seguinte sentido. Já vimos ela fazer milagre dentro de uma season. E vamos esperar que o milagre seja feito. Dessa vez vai ter que ser um milagre maior. Confesso que dessa vez vai ter que ser um milagre maior. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu likezinho. Comente aí a sua opinião sobre esse lançamento. Sobre essa data de lançamento mundial do Warzone Mobile. E, no mais, deixa seu likezinho. Se for novo, se inscreva, hein? Forte abraço a todos. Valeu. E falou. É melhor que não atrapalha. Vou ficar igual meu tio. Mas não se preocupe. Ele é o passivo. O louco. Velozes e preguiçosos. Aquele dia que tu mandou mensagem pra ele. Muito bom. Meu Deus. Que cara que caiu? Achei que você estava falando do cara que está jogando com nós. Eu falei o cara que caiu. Que cara que caiu? Achei que era o cara que estava jogando com nós. Tem alguém no gás? Tem alguém no gás? Estou ouvindo só a tossida. Tchau, 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 tchau. Um discurso menos New Age, eu vou dizer. Galera, pelo amor de Deus. Vocês tem que entender que esse jogo não é qualquer FPS que você vai jogar por aí, tá ligado? Você depende muito, mas muito, de você upar uma arma pra liberar um attachment, tá ligado? Então, meu, quem começou, quem deixar pra começar na hora que lançar o bagulho, vai estar no atraso do caramba, velho. O jogo já tem, já tá, né? Começou com o MW2, já tá em MW3, mano. Olha o tanto de bagulho que o pessoal vai ter que correr atrás pra upar, mano. Isso é louco. Pode acontecer que nem uns e outros aí, que eu não vou citar o nome. Que vai montar o loadout e não tem o attachment desbloqueado. Não é, general? É, general. O que é isso? O que é isso? É, 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 é. É, é, é. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sensibilidade do cagado do caralho. Tem que melhorar a sensibilidade também. Bota na tua lista aí. Depois vai melhorar. Você vai zerar o progresso, você fala? Não. Não, vai zerar o level, né? O level vai zerar. Vai zerar o level, mas vai zerar o level. Quando eu falo zerar o level, é o seguinte. Vai zerar o level, mas porque vai ter outro code, né? Não. Quem tá com a coroa é você. Está aí, 3,5. Já deu, bu. Esse cara tá lascado. Tem 3 contra 1. Mestre das Edites. Salve, chat. Salve, Mestre das Edites. Rapaz, você é o Mestre das Edites, velho. Sou novo por aqui. Não deixa o Jim escutar isso, hein? O Jim Fotos aí, o caba edita demais. Mas é isso, Mestre das Edites. Bem-vindo aí. Obrigado por comparecer. Boa noite, Caguinho. Até amanhã. Vai pra casa, pessoal.